Nós vamos passar a palavra agora ao autor do requerimento, o deputado Kim Kataguiri, que tem um tempo de dez minutos para fazer as suas indagações. Primeiro, agradeço a disponibilidade, o senhor Demiand, de vir aqui prestar os esclarecimentos a esta comissão. Gostaria de começar questionando em relação a uma afirmação do senhor na última CPI desta casa, em que o senhor afirmou que não existe ou não existiu durante o período em que o senhor presidiu o banco política de campeões nacionais, a política de internacionalização de empresas. E abro aspas aqui para o que o senhor disse, ipsis literis. Essa é uma formulação que tem sido feita fora do banco por analistas, ao avaliarem algumas operações do banco. A política do banco tem sido de aumentar o volume de operações, essa é uma política geral. fecha o aspas. Agora, em contradição com o depoimento que o senhor deu a esta casa, está o relatório anual de 2017, ano que o senhor presidiu o banco, que no seu item 3, nas suas 12 orientações de elaborações para planos estratégicos do banco, afirma que uma das orientações é enfatizar a ampliação da capacidade produtiva e a inovação, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento socioambiental e o fortalecimento da presença internacional de empresas brasileiras. O que me parece política de campeões nacionais, posso estar equivocado, mas o primeiro questionamento é esse, e até agradeço que o senhor esteja tomando nota, que acho que prefiro fazer um modelo diferente do que o relator fez, prefiro fazer os questionamentos para depois você fazer a exposição por completo. Então, o primeiro questionamento é esse, existia ou não existia a política de campeões nacionais? Se existia, quais foram os principais beneficiários? Segunda pergunta é em relação ao ritmo do crescimento dos empréstimos. A gente teve ali, em 2006, empréstimos aprovados pela gestão do senhor, de R$ 51,3 bilhões em 2006 e R$ 64,9 bilhões em 2007. O que, posteriormente, obrigou o Tesouro Nacional a intensificar o aporte de capital no banco. Gostaria de perguntar se o senhor não acredita, se o senhor acredita que seja razoável que a escalada durante a sua gestão tenha sido desta monta de dinheiro, qual a justificativa para isso? E se não houve política de campeões nacionais, por que os recursos foram direcionados da maneira que foram e na quantia que foram? Terceira pergunta é em relação também a uma afirmação que o senhor fez aqui nesta CPI sobre empréstimos para obras e empreendimentos no exterior, Venezuela, Equador e Angola. Vou ler aqui trecho de reportagem aqui da própria, próprio portal da Câmara dos Deputados, que também reporta ao relato de vossa senhoria. Abro aspas. Em relação a empréstimos a empreiteiras e financiamentos a empresas brasileiras para empreendimentos no exterior, como Venezuela, Equador e Angola, por exemplo, Demian informou que o risco nessas operações não é alto e que não tem informação sobre eventual default, não pagamento. Gostaria de saber se o senhor teve acesso às análises macroeconômicas da situação desses países, se o senhor teve acesso sobre o risco de conceder crédito a esses países, e se a época considerou razoável conceder os empréstimos a esse país, mesmo conhecendo suas falhas estruturais macroeconômicas. Sendo que a gente teve, posteriormente, parte em razão desses empréstimos, como eu disse na pergunta anterior, um aporte entre 2008 e 2014, já após a gestão do senhor, de 400 bilhões do Tesouro para o BNDES. Outro ponto que gostaria de indagar é sobre a negativa do senhor, também em depoimento à CPI nesta casa, em relação à viés ideológico nos financiamentos do banco para fomentar a exportação de serviços de engenharia para obras de infraestrutura em países latino-americanos, como Cuba e Venezuela. E faço uma pergunta semelhante à que fiz no questionamento anterior. Se o senhor teve contato ou participação na elaboração, ou algum tipo de supervisão na elaboração da análise de risco da concessão de crédito para as obras nesses países? E se teve, quais os fundamentos principais, evidentemente, que eu não vou pedir os números exatos, que o senhor não sabe de cabeça, mas quais foram os principais fundamentos que embasaram a viabilidade da concessão do crédito para as obras nesses países, dado que, em parte deles, hoje nós tomamos calote. Outro questionamento que eu gostaria de fazer é em relação aos critérios técnicos para o empréstimo de 682 milhões de dólares para a obra do Porto de Mariel, que foi inaugurada em 2014, em Cuba, cujo custo total foi de quase 1 bilhão de dólares e ficou a cargo da empreiteira Odebrecht. A operação foi feita com dinheiro público, do banco, dos contribuintes brasileiros. E um questionamento que eu faço nesse sentido é se essa operação, à época, era vista como vantajosa para o banco, se havia uma análise de que esse investimento seria vantajoso para o banco, e se hoje, à luz dos fatos, o senhor reconsideraria a cessão deste crédito. Qual era, especificamente, o benefício econômico da obra para os interesses brasileiros? E por que houve a decisão de classificar como secreto o contrato com validade até 2027? Sigilo este que foi derrubado posteriormente via justiça, não decisão do próprio banco. Mas, as análises de crédito e de risco em relação a este empréstimo continuam sendo sigilosos. Eu gostaria de saber se o senhor, evidentemente que o senhor não está mais na gestão do banco, mas, se o senhor vê sentido, hoje, com a quebra de sigilo dos contratos via justiça, a gente ainda tem o sigilo das análises de risco, que é o que dá sentido para os contratos. Sem análise de risco, não faz sentido nenhum a gente analisar o contrato. Outro questionamento que eu gostaria de fazer é em relação a uma entrevista que o senhor concedeu em 2017, ano retrasado, para a revista Época, afirmando que, abro aspas, o BNDES é um importante instrumento de Estado para influenciar a economia, bem como, fecha aspas, e aí a reportagem, bem como afirmou que havia um consenso entre economistas de que investir em obras de infraestrutura daria resultados mais amplos para a economia por conta da capacidade de gerar desenvolvimento. Diante dessa afirmação de vossa senhoria, qual o motivo do BNDES ter se dedicado tanto à internacionalização, como o próprio relatório emitido sobre sua gestão afirmou, do setor de carnes a partir de 2007, onde os frigoríficos levaram 80%, 11,7 bi, salvo engano, das verbas externas do BNDES, sendo que só a JBS recebeu 5,5 bilhões de reais, fora os 2,5 bilhões investidos na internacionalização do frigorífico Bertin, comprado posteriormente pela JBS. E meu último questionamento? Até pergunto quanto tempo resta, presidente? Um minuto, não é o suficiente. O último questionamento? É que nesta mesma entrevista, o senhor disse, abro aspas novamente, a excessiva politização sobre as políticas e operações do BNDES e mais recentemente um tratamento policial atrapalham a eficácia do banco. Sua capacidade de aprovar, acompanhar e ajudar a viabilizar projetos fica comprometida com suas ações, sendo excessivamente submetidas ao debate da opinião pública. Acho que a tarefa mais importante do governo e da direção do banco agora deve ser ajudar a construir um ambiente para que os funcionários tenham paz e tranquilidade para trabalhar. Então, nesta entrevista, o senhor disse que a capacidade de viabilizar projetos do BNDES fica comprometida quando submetidas ao debate da opinião pública. considerando os volumosos empréstimos e recursos públicos, recursos dos pagadores de impostos, para apenas duas empresas que tomam como exemplo a EBX 10.4 bi e JBS 81 bi, empresas essas em que ambos os fundadores foram presos e envolvidos em esquema de corrupção, eu pergunto se o senhor não acha mais do que natural e justo o debate da opinião pública sobre os projetos que o banco concede. Qual é a dificuldade que o BNDES tem ou teve durante os últimos anos de prestar financiamento para grandes empresas probas? Esses são meus questionamentos. Muito obrigado, deputado Kim Kataguri. O senhor devia ter a palavra para a resposta, então, para as perguntas formuladas pelo deputado Kim Kataguri. Tem a palavra a vossa senhoria. Muito obrigado, presidente, deputado Kim Kataguri. O nobre deputado fez praticamente um dossiê completo das discussões do BNDES, eu vou pedir um tempo para me organizar e poder apresentar. Algumas eu sei diretamente, outras eu procurei alguns dados, vou ter que buscar, porque faz 12 anos que eu saí do banco, mas algumas coisas eu posso já adiantar. Então, primeiro, a minha colocação sobre a questão dos campeões nacionais. O que é que eu disse que eu vou procurar aqui esclarecer presencialmente? O BNDES, ele tem políticas que visam o desenvolvimento praticamente das empresas de todos os portos, desde as micro até as grandes empresas. E, nas grandes empresas, o BNDES vê como positivo que essas empresas se tornam empresas com musculatura de nível nacional e, eventualmente, inclusive, que tenham, como as grandes empresas dos países desenvolvidos, que tenham também uma participação internacional. Nós temos uma economia globalizada hoje, ela é globalizada no mercado de capitais, ela é globalizada nas cadeias produtivas, ou seja, o produto é produzido, às vezes, com insumos que vêm de diferentes países. Ela é uma economia complexa, nós estamos vendo agora uma onda de protecionismo, por exemplo. Então, a internacionalização de empresas também as deixa mais seguras do ponto de vista de já estar dentro de um país, caso haja alguma mudança de regras do ponto de vista do protecionismo. E, na verdade, dentro de uma economia de mercado, é muito difícil imaginar uma nação que aspire a ser uma nação desenvolvida sem ter grandes empresas internacionais. Isso, enfim, existe texto de estudos econômicos nessa linha e é intuitivo. Entre as razões pelas quais nós associamos a Alemanha a uma grande empresa estão a Volkswagen, a Siemens, enfim, a Siemens, acho que é Suíça, mas as grandes empresas alemãs. Do mesmo modo, os Estados Unidos, nós associamos a pujança americana ao fato de que as empresas americanas estão no mundo todo. E existem, depois, razões da cadeia produtiva pelas quais, no passo de se tornar uma grande nação com grandes empresas, uma nação integrada ao mercado, existe, sim, um aspecto positivo da internacionalização. Dito isso, quando eu digo que não há uma política de campeões nacionais e que essa é uma atribuição, é um slogan, uma expressão trazida de fora, é porque, quando se fala isso, às vezes pode se referir a algo que é verdadeiro e, às vezes, quem lê pode ter uma impressão equivocada. Do que eu estou falando? Uma coisa é, o BNDES, enquanto banco de fomento, apoia o crescimento das empresas brasileiras, inclusive, quando esse crescimento implicar em elas ultrapassarem as fronteiras do Brasil, sim. Esse é o sentido em que, vamos dizer, se quiser assim dizer, campeões nacionais é verdadeiro. Nesse sentido. Mas, quando eu digo que é uma atribuição pela mídia e tal, ou debate público, é por quê? Porque existe um outro sentido em que campeões nacionais é falso, no meu entendimento, que é o quê? Que é a ideia de que o BNDES reúne um grupo de pessoas e chega em um setor e fala, bom, vamos pegar aqui autopeças, quem vão ser os campeões que nós vamos escolher? Vão ser esses dois, esses três, esses cinco. Isso é que não existe. Então, ou seja, o que o BNDES não faz? Ele não pré-define quais empresas vão receber financiamentos. Então, nesse sentido, é que eu disse que não há campeões nacionais. Nesse sentido, é mais pejorativo. No sentido de construir grandes empresas, sim. Por que não há o sentido de escolher um punhado de empresas? Porque o BNDES é sempre passivo. São sempre as empresas que procuram o BNDES. O BNDES tem as suas políticas operacionais conhecidas, cada vez com maior transparência, hoje na internet, etc. E a empresa sabe que ela pode ter acesso para aquele seu projeto. Caso a empresa passe na análise de crédito, é como, em certo sentido, ela tem um direito de receber o impresso do BNDES. Então, o perfil final dos financiamentos é como se fosse um saldo de decisões individuais que são ativas do ponto de vista da empresa, mas passivas do ponto de vista do BNDES. Por isso que eu dizia que campeões nacionais, nesse sentido, não era correto. Permite fazer uma parte? Não lhe causa estranheza, após a análise de risco, a concessão desse crédito ter sido por um número tão limitado de empresas, de um tamanho tão grande, e que posteriormente se revelaram a maior parte delas envolvidas em escândalo de corrupção. Não parece que houve viés na análise de crédito? E aí já aproveito para encaixar na outra pergunta que eu havia feito. O senhor supervisionou, ou o senhor conduziu, ou o senhor produziu algum desses relatórios de análise de crédito que justificaram esses empréstimos? Obrigado pela pergunta, deputado, porque esse é um ponto importante de esclarecer para a opinião pública, não é? Compreendo a percepção que a vossa senhoria mencionou, ah, só um pequeno grupo de empresas recebeu. Mas eu realmente acredito que isso é mais uma percepção do que um fato. E tem a ver, talvez, com aquilo que chama a atenção na opinião pública e que passa a ser de conhecimento. Vou lhe dar um elemento. Se nós tomarmos as mil maiores empresas, segundo uma revista independente de seleção de empresas, esse é um dado que o BNDES apresentou para 2007 a 2002, o BNDES financiou dessas mil, não, vamos dizer, 15, 18, 6, 25. Das mil, o BNDES apoiou 783. Ou seja, então, das mil maiores empresas, o banco apoiou quase 80%. Então, quando alguém vê um dado agregado dessa maneira, ninguém diria que é uma seleção de um punhado de selecionados, de escolhidos, não é? No entanto, quando há um caso muito notório, esse caso fica muito notório e por isso mesmo pode haver essa impressão de que é um punhado de empresas. Das 100 maiores empresas do país, 91 foram apoiadas pelo BNDES. Eu vou chegar agora na questão do financiamento ao comércio exterior. Tem alguns dados aqui, mas, essencialmente, eu não participei da maioria das operações específicas a que o deputado se refere. E, portanto, sobre a questão dos relatórios de análise, eu não participei, a menos que se vocês quiserem me passar a data específica, eu posso verificar o banco, o banco, se eu estava onde eu estava, mas, assim, de memória, eu não participei, até porque, como mencionei, a área de exportação estava com outro diretor, não estava na vice-presidência e a presidência, sim, a presidência não tem áreas específicas, a presidência, ela conduz o que vem dos outros diretores. O senhor se recorda quem era esse diretor à época? Era o Armando Mariante, que eu me lembro. Era o subordinado escolhido pelo senhor, indicado pelo senhor? Não, o Armando Mariante tinha sido, era um quadro de setor público, setor privado. Eu acho que quem indicou foi o ministro Furlan e o presidente Guido Mantega o acolheu depois de uma entrevista, acho que foi isso. Mas, novamente, eu tive que, em três dias, virar a ficha e colocar um chapéu que eu não uso há 12 anos, então, se houver alguma precisão, peço que o banco, por favor, depois lhe mande as datas exatas e tal, né? Deixa eu ver aqui qual que... Então, vamos lá. De fato, na análise desses casos mais notórios, polêmicos, eu não participei. Sobre a inadimplência que eu mencionei, de fato, quando eu vim aqui em 2015, creio que não havia inadimplências, não havia inadimplências relevantes, por isso que eu mencionei. Mas, ainda assim, mencionei, vamos dizer, procurando buscar informações, porque em 2015 eu já tinha saído do banco há oito anos. Sobre o Porto de Mariel, também, eu já não estava no banco quando foi aprovada essa operação, mas eu posso contribuir, vamos dizer, de maneira genérica, explicando um pouco qual pode ser o benefício de uma obra de infraestrutura em outro país, que acho que é um tema que a senhora levantou muito bem e que, para o público, em geral, muitas vezes, com razão fica a dúvida. Qual é a natureza do financiamento à exportação? Vamos imaginar um exemplo, que acho que é ilustrativo sobre essa questão das obras de infraestrutura, é importante esse conhecimento, esse detalhe, vamos dizer, dessa mecânica. Digamos que o Brasil tenha mercado para 3 milhões de automóveis por ano. E que o Brasil consiga exportar mais um milhão de automóveis. Então, alguém poderia dizer, que benefício tem para o Brasil produzir mil automóveis que nenhum brasileiro vai usar? Se ainda existem brasileiros sem automóveis. Por que nós não produzimos, não entregamos esse um milhão de automóveis exportados para brasileiros aqui? Porque não há capacidade de compra para 4 milhões de automóveis no Brasil, há capacidade de compra para 3 milhões. No caso, tanto da indústria como da infraestrutura, a existência de funding, de financiamento no BNDES, não é o limitador da demanda. Ou seja, que eu tenha ciência, em nenhum caso o BNDES recusou um financiamento porque ele estava sem dinheiro. O BNDES faz a seleção de financiamentos com base nas suas diretrizes setoriais e estratégicas e depois com base nacionais de crédito. Então, se quem fosse produzir os últimos 200 automóveis não conseguiu financiamento, não é porque eventualmente o BNDES financiou a venda adicional de um milhão de automóveis para o exterior. É porque eu não tinha demanda ou porque a empresa não tinha condições financeiras de dar segurança ao BNDES que pagaria o empréstimo. Mas aí vamos pensar, então, nesse caso de um milhão de automóveis exportados, por que o BNDES financiaria os compradores desses automóveis no exterior? De fato, é verdade. Quando o BNDES financiar o que é produzido no Brasil, mas é usado no exterior, o uso do automóvel não é benefício brasileiro. Mas há um benefício brasileiro que é qual? É o benefício do fato de que a indústria que está produzindo automóveis, em vez de produzir 3 milhões, que seria o limite no qual ela teria que parar se estivesse apenas produzindo para o mercado local, ela produz 4. Ela agrega a tudo aquilo que pode ser vendido no Brasil, que são 3 milhões de automóveis, mais 1 milhão. Que benefício isso traz para o Brasil? Traz o fato de que, onde havia 3 empregos na indústria automotiva, passa a haver 4 empregos, que onde havia demanda por 30 toneladas de aço, passa a haver demanda por 40 toneladas de aço, e pneus, e vidros, e peças. Então, a exportação, ela é benéfica para o país, de fato, não pelo bem final, que vai estar no exterior, Mas, eu só peço que o senhor volte para o objeto do questionamento. Inclusive, isso é bem objetivo, porque nós temos vários deputados. Tem vários deputados também, fazendo respeito a eles também. Claro. A pressão, porque a questão econômica doutrinária é tratada aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Finanças e Tributação. Aqui, especificamente, a gente quer o objeto da investigação. Por gentileza. Eu não sei se há mais tempo, mais itens, posso me ver aqui. Eu fiz, dos oito questionamentos, ele respondeu dois. Já que, pelo avançar da hora, eu gostaria que o senhor utilizasse o poder de síntese para responder especificamente sobre a situação, se o senhor teve acesso à situação e aos relatórios. E, por mais que o senhor diga que não houve envolvimento direto do senhor nessas operações exteriores, e que o diretor foi indicado por pessoa que não o senhor, apesar de ser o seu subordinado, gostaria que o senhor utilizasse o poder de síntese para responder se o senhor teve acesso à situação macroeconômica dos três países que eu citei na minha pergunta, do risco de default desses países, que o senhor, à época, da CPI que antecedeu esta, nesta casa, afirmou que não haveria essa possibilidade, e hoje essa possibilidade se concretizou, e do posterior aporte ao Tesouro, que essa escalada de investimentos e de gastos do BNDES gerou posteriormente. Você solicita três países, Venezuela, Equador e Angola. Angola, pela informação que eu fui obter ontem no banco, tem dezenas de pequenas operações, todas elas adimplentes, e, pelo que eu entendi, o nível de garantia também está muito bom. Então, Angola é um dos casos, vamos dizer, que confirma a minha percepção de que era um bom risco. Equador, eu acredito que também está adimplente, e, nesse sentido, também confirma a percepção que eu tinha vários anos atrás. Na Venezuela, nós temos, de fato, operações, tem duas questões na Venezuela. A primeira é se é um assunto ideológico feito ad hoc, e o segundo é o que aconteceu com a Venezuela, que ela está hoje com atraso no pagamento. Sobre a primeira questão, eu tinha mencionado que não via esse viés ideológico, eu acredito que o histórico de empréstimo à Venezuela ajuda a compreender isso. Basicamente, o BNDES financia uma mesma infraestrutura que tem um crescimento ao longo dos anos, como também é assim no Brasil, que é o metrô. O primeiro empréstimo para o metrô da Venezuela, e se eu comentei alguma imprecisão, porque eu estou aqui procurando por um chapéu que eu não uso há muito tempo, ocorreu em 2001. Portanto, ainda antes da... Em outro governo, vamos dizer, com outro perfil ideológico. A segunda operação para a Venezuela ocorreu no final de 2004. Eu também ainda não era diretor do BNDES, era já um novo governo, mas não participei desse relatório de análise. A terceira... Estou procurando aqui, tem uma lista... Acho que a terceira operação para a Venezuela, e a quarta, ocorre em 2009, quando também já tinha saído do banco. Eu não estou dizendo isso para... Claro, eu não posso comentar sobre a operação em si, porque eu não estava lá, mas eu posso lhe comentar, vamos dizer, como economista, sobre a visão da Venezuela. A Venezuela sempre foi, historicamente, considerada um país de baixo risco, porque ela é um pequeno país, com uns 30 milhões de habitantes, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Reserva de petróleo, na verdade, não é diretamente ganho, porque tem que explorar a reserva de petróleo. Mas, ao longo de décadas, a Venezuela foi uma espécie de... 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 como se diz? Eldorado. A Venezuela era muito rica. Venezuela importava o que queria dos Estados Unidos, tinha uma classe média, uma classe média alta, que vivia como vivia a classe média americana, e tinha esse benefício estrutural, de que, acho que 50% do PIB, estou dizendo de memória, pode ser que seja um pouco diferente, vinha de uma atividade que é tradable. Porque, onde é que está a dificuldade de um país pagar? Em geral, não está na sua geração de moeda interna, porque qualquer país emite. A dificuldade de um país pagar um empréstimo internacional está na geração de divisas. O Brasil, quando entrou em default, era isso, o problema era divisas. Quando teve as várias crises de dívida externa, que depois se tornavam também crises inflacionais, eram divisas. A Venezuela sempre foi um país sólido estruturalmente. O país, efetivamente, teve, nos últimos vários anos, uma decadência econômica excepcional. Mas eu não vejo essa decadência econômica em que a Venezuela se encontra como uma situação estrutural da economia. A Venezuela não é estruturalmente um risco ruim. A Venezuela tem uma estabilidade política que virou desarranjo econômico e que produziu essa situação. Então, quando eu me refiro de que não parecem ser a priori nações de risco ruim, eu me refiro a essa situação estrutural da economia.